A trilha celular vai estar boa nele, ponte a literaria, a usina... Bom, agora nós vamos fazer... Tem que filmar o principal, o protagonista. É, o desaparecido. Tá bom? Vai aparecer também. A viagem está lá no computador. Está na minha casa, vai aparecer quem eu quiser. Tá bom? Bom, hoje nós vamos estrear um novo programa. Essa lente aqui, ela tá com problema. Tá suja. Mas nós vamos estrear um novo programa. Um novo conceito que eu trouxe da Europa. Porque nós somos a elite. Nós somos a elite, assim como esses laddãos brasileiros que estão aí reivindicando o seu direito... Vou desligar a câmera. ...de ser um coxinha. Então, hoje a receita deveria ser uma coxinha. Mas não vai ser uma coxinha. Vai ser uma novidade. Um novo conceito. De... Sandwich. Amém. Próxima etapa da nossa receita são os ingredientes. Ingredientes. Entendeu? Nós vamos usar requeijão. Teimoso. Firmeza. Não, não pode aparecer propaganda. Porque nós não recebemos dinheiro desse tipo de prato. Do Sinagor. Nós temos o famoso queijo, né? Queijo nada mais é do que secreções mamárias, né? Coaguladas. Tá aqui. Beleza? E a famosa goiabada, né? Goiabada. Não é cascão, mas é... Plasticão. Beleza? Ele também... O tchê! Da receita. O que vai mudar. O que é um novo conceito alimentício. É isso aqui, ó. Queijo... Do parmozão. Entendeu? Esse aqui, esse queijo aqui, ele vai... Ele vem lá da cidade de Parma. Na Itália. Ele vai dar um tesão. Então, ele é um parmetesão. Entendeu? Esse mesmo aqui. Primeiro passo. Você vai pegar o requeijão. Né? Cremoso. E vai passar aqui, ó. No pão. Pão moreninho. Tá? Feito com trigo integral. Integral. Não é verdade? Você vai passar na outra metade do pão. Pode copiar o seu saborzinho. Aí você faz um dia na sua casa, né? Fuma na minha cara aqui, meu. Não é pra fumar o pão. Fuma na minha cara também. Fuma tudo. Tem que... O câmera está... É aprendizado, né? É estagiário, tá? Claro. Agora, você vai cortar o queijo. Tá? Com a mesma faca. Você pode fazer isso também. Por que não? Se você não quiser fazer aquela receita que o outro programa concorrente ensinou a fazer lá. Que é a prenda a flambar. Que é aquela receita que você acorda e dá pra casa lá. Não tem nenhum prato limpo. Aí você não quer sujar. Aí você pega e espeta o queijinho assim. Liga o fogão. E flambar. Mas aqui não. Vou fazer outra receita. O queijinho vai ser para... Colocar aqui, ó. No meio. Né? Nós teremos o famoso... O meu e Julieta. Né? O que mais? O queijinho. Queijinho. Mais... Goiabada. Ele e ela. Ela, a goiabada. Ele, o queijo. Nós dois. Hã? Nós dois. Você gosta? Que pasta delícia. Olha só. E você vai pensar. Qual que é a novidade? O cara pega um queijo, um... Uma goiabada, bota no pão e come. Qual que é a novidade? Isso aí todo mundo faz. Não faz não. Veja bem. Você faz isso? Filma. Caminamento. Você faz isso? Olha lá. Tira a goiabada do lugar. Ó. Aqui está. Um sanduíche comum. Aqui está o queijo. Você faz isso. Você vai na sua casa. Naquela chapinha quente. E coloca queijo. 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 Muito queijo. 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 Olha lá. Aí você vai pensar. O cara é maluco. Meu. O cara é doidão. Ele vai botar ali. Vai derreter o queijo. Meu. Vai ficar uma merda. Não vai não. Não vai ficar uma merda nada. Vai ficar bom. Olha aqui. Você pega este pão aqui. Câmera. Acompanhe. Não é para ficar parado. Câmera é ruim demais. E bota aqui. Aí você pega. E coloca mais um queijinho aqui por cima. Aí você pega e fecha. Vamos ver. Vamos ver agora. Vamos ver agora. Vamos ensinar a câmera a filmar. Vamos ver agora. Aqui. Câmera. Aqui. Agora aqui. Quase. Ainda não. Ainda não. Tem que estar mais moreninho. começando a engrenar. Vejamos então. Quem mandou tocar o telefone agora? Não. Isso não está no script. Então agora é a grande hora. É a hora da verdade. Nós vamos ver se a nossa grande obra de arte está pronta. Olha só. Câmera man. Close up. Veja só. O cheirinho está maravilhoso. Olha só. Nós temos agora um. Óbvio de arte. Nós temos. Não um simples sanduíche. Mas um sanduíche. De queijo e goiabada. Gratinado. Olha só isso. Caros telespectadores. Muito bom. E não vai mais sair na rua. Sem dúvida. E não vai mais sair na rua. Sem dúvida. toda eles. mai no estio. E não vai mais passar no parque. Com a band com a band